Olha isso, ele tá se preparando. Ele pegou. Jogou, vai jogar. Jogou! Deixa eu ver, joga pra aquele lado. Olha só isso, eles estão lutando. Meu Deus do céu. Vamos ajudar eles. Vem pra cá, vamos ver daqui de cima. Vem, 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 vem. Olha isso. Vai lá, Tails. Vai, Tails, vai. Vai, Tails, vai ajudar o Sonic. Isso, boa, vai. Essa é a oportunidade que a gente tem de pegar o Shadow. Olha isso. Olha isso. Você viu isso? O Shadow tá muito, muito forte. Ele tá muito forte. Mas ele não tá muito no sozinho contra os dois. Ele não tá muito, não. Olha isso. Eu acho que ele vai escapar agora. O Shadow tá indo embora. O Shadow tá indo embora, o Shadow tá indo embora. Olha isso. O Shadow tá indo embora, o Shadow tá indo embora. Ele tá correndo, ele tá correndo. Ele tá indo embora. Pegue a arma, pega a arma dele. Sonic, volta. Pegue a arma. Aproveita que ele foi embora. Pega ali a arma, pega. Gente, eu por essa não esperava o Shadow assim apareceu do nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Igor. Pelo menos conseguimos pegar a arma dele. Mas o que você sabe que ele queria? Ele tava pensando em invadir a casa de novo. Olha só isso. Tá aqui tá a arma dele. Mil, Deus do céu. Deixa o like aí, meta de mil likes. Se inscreve no canal. E se quiser, você tem que elaborar algum plano pra capturar ele então. Vamos seguir ele. Onde será que ele tá? Ele tá ali, olha. Ele tá ali, tá ali. O que ele tá planejando fazer? Eu não sei. Cuidado, vamos seguir ele. Ele tá planejando alguma coisa. Tá cansado, gente. Ai, vem na frente, vem na frente. Esse aqui tá calmo. É ele na frente, mas... Cuidado, vamos seguir ele. Ai, cuidado, você é medroso. Eu vou na frente com o meu... Então vai, vai na frente, Deus. Olha isso. Onde será que ele tá indo? Cuidado, cuidado. Um devagar, um com calma. Cuidado. Ele pode estar elaborando alguma coisa. Ai, cuidado, cuidado. Olha isso. O que vocês acham que ele tá elaborando, Sonic? Ei, Sonic. Ele pode estar querendo pedir uma ajuda, não sei. Será? Procurando alguém. Ele tá pedindo um iPhone. Será? Será que ele vai querer invocar alguém? Parece que ele tá... Não sei. Vamos lá, vamos pra mais perto. Vamos, 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 vamos. Não sei. Uma, peraí, invocar alguém? Ele não tem o anel. Você é que ele pegou o anel seu quando tava lutando com o anel? Você? Ele deve ter pego. Será que ele roubou o anel da gente? Que nojo. Será que é aquele que bebeu água aqui? Ele pegou aí. Ou é mijo? Será que ele mijo já vai? Não, não quero nem saber. Será? Será que ele roubou? Eu tenho certeza que ele roubou. Não, é minha arma. Tenho certeza que ele roubou. Não tá aí não, tá vendo? Ele pegou. Ele tava querendo lutar contra o tenso pra pegar. Bora lá, bora seguir. Acho que ele vai invocar alguém naquele túnel. Vamos, vamos. Então vem eu sozinho como um anel. Vamos seguir, vamos seguir. Vem, 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 gente. Vem. Não, ele tá indo pra lá, ele tá indo pra lá. Vamos seguê-lo. Vamos, vamos, Igor. Vem. Cuidado, segredo. Vamos, vamos. Ele tá ali atrás do carro. Acho que é agora. Ele vai invocar alguém. Você quer invocar alguém agora? Vai. Ele tá atrás do carro. Vamos, vamos seguir ele, vamos. Gente, já deixa o like aí, mas é de mil likes. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, gente. Se inscreve. Vamos, 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 vamos. Onde será que ele tá indo? Ele tá escondido? Escondido. Ele tá achando que não tá vendo ele. Bora, bora, bora seguir ele. Ele vai invocar alguém, eu acho. Bora lá. Cuidado, eu tenho muita calma. Se abaixa, se abaixa. Se abaixa, se abaixa. Dei pra cá. Pronto, chegou o momento agora. Ele vai invocar. Ele vai invocar agora. Ele vai jogar moeda, eu acho, agora, pra invocar. Ele vai jogar moeda, ele vai jogar moeda. Olha isso, ele tá se preparando. Ele pegou. Vai jogar, vai jogar. Jogou. Deixa eu ver, joga pra aquele lado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela é muito charmosa. Vocês estão vindo. Vocês estão vindo. Não. Não, quem é aquela? É a Rouge. A Rouge. Rouge? Opa! Ela já namorou com o Sonic? Eu não sabia disso. Vamos lá, vamos seguir ela. Vamos seguir ela. Vamos. Vamos escolher ela. O que é que tem que ir com ela? E ela é o que é do mal? Não sei. Vamos seguir ela. Vamos. Olha lá. Uma coisa. O que? Rouge em francês é vermelho. Sério? É. E ela gosta. Caramba. É muito curto, velho. E de amor. Olha isso. Eles estão indo juntos ali. Vamos seguir eles. Vamos. Vamos, Igor. Cuidado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gente. Vamos seguir eles. Gente, eu não acredito. Uma personagem nova apareceu aqui, então. A Rouge. Ela é muito bonita. Você viu. Mas eu achei que... Mas ela é do mal. Tá fechando. Vamos. Eles estão fechando. Vamos, vamos, vamos. Vamos seguir eles. Cuidado, cuidado. Olha isso. Ele tá ali. Os dois se encontraram. Olha isso. Você viu isso? O que foi isso? Será que ela é uma ninja? Você viu o Percie? Você viu. Vamos seguir ela. Vamos seguir ela. Eu vou correr. Faz aquela ali. Vamos. Olha aí. Estamos indo juntos. Vamos, 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 vamos. Ah, que tá mais quente, pelo menos. Olha isso. Qual será o plano deles? Eu não sei, Cezinho, mas eu acho que nada vai ser bom, porque eles são do vilões do mal. Vamos lá, vamos seguir eles. Vamos, vamos. Eu tô com a arma do Shadow até agora. Ai, Deus. Vamos lá. Vamos tentar escutar. Vamos tentar escutar o que eles querem fazer. Cadê? Eles sumiram. Eles apareceram. Vamos lá, vamos atrás deles, vamos. Gente, deixa eu lá que a impressa não esperava. A Rúja apareceu. Olha isso. Lembrando que ela é uma vampira, né? Ela é uma mossega. Eu sim, viram. Será que eles foram lá pro apartamento? Eu não sei. Vamos lá, mas será que são eles? Será que ela consegue voar? É, eles lá não são. Eu não consigo voar. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá, mas não. Cadê eles? Eles desapareceram. Galera, se vocês estão vendo eles, comenta aí. Se vocês estão vendo eles. Cadê eles? Eles desapareceram. Oi, você viu eles? Será que eles estão nas escadas? Eles estão no chão de sumiço. Vamos nas escadas. Eles devem estar por aqui em algum lugar. Vamos nas escadas. Será que eles estão planejando? Olha isso, você viu? Sim, eu não consigo. Vai passar um ali. Correndo. Vamos, 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 vamos. Aqui, ela já tá ali. Não sei o que ela tá fazendo ali. Sério? Eu vi tudo, eu vi tudo. Cadê eles? Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? Ela tá planejando sequestrar a Amy. Ela ficou sabendo que a Amy tá namorando com você. Agora disse que não quer saber disso. Poxa, ela tá com ciúmes. Cuidado. Cuidado. Ela descobriu. Será que ela veio com esse mundo perto do Sonic e ela quer o Sonic de volta? o Sonic de volta? Eu vi tudo. Que tal que ele está fazendo aqui. Meu Deus, ele é isso? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, rápido, vamos subir, vem, rápido, meu Deus, que bagunça, Igor, Igor, saiu aqui, Igor, vamos subir, vem, 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 Igor, Abre aqui o elevador, rápido, vem pra cá, Sonic e Tails, a chave, Igor, rápido, vamos subir, vamos subir, rápido, Tails, vai, 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 tô sentindo, meu Deus, vai, rápido, chegou, entra, entra, o galera é isso aí, deixa o like, meta de mil likes, por isso a gente te esperava, até o próximo vídeo, falam! Legenda por Sônia Ruberti